Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Everton Paixão, Acordeon na Prática. Aqui você encontra várias aulas, tutoriais, dicas e macetes para você que está aprendendo o acordeon do zero ou que está aí querendo evoluir, querendo aprender mais, ok? Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve logo, ativa o sininho para não perder nenhuma aula, nenhum vídeo aqui que a gente publica, ok? Vamos lá então, eu vou falar hoje sobre um assunto interessante aqui para o pessoal que já está tocando e está precisando mais limpeza na hora de tocar os arpejos, precisando de mais força para ter mais agilidade na questão de execução de arpejos, daqueles arranjos que a gente precisa tocar com a mão mais aberta, né? Às vezes a gente tocando com a mão fechada tem mais facilidade, mas daí quando você abre a mão para tocar, parece que falta força, falta mobilidade nos dedos. Então, eu vou passar hoje aqui cinco movimentos para você treinar aí em uma oitava e também se você quiser fazer em duas oitavas, fica a seu critério, ok? Beleza? Então, eu vou aproximar um pouco a câmera para você conseguir visualizar certinho dedo por dedo e nota por nota, para não ficar nenhuma dúvida para você com relação a esse exercício aqui. Vamos lá! Beleza? Então, como é que funciona o exercício? É o seguinte, você vai fazer simplesmente cinco arpejos aqui ligados um no outro, né? E o exercício completo você vai ter que tocar do primeiro até o quinto e depois voltar. A gente vai pegar o exemplo aqui no acorde de Dó, tá? Então, a gente vai tocar algumas versões de Dó aqui, mas se você tiver conhecimento para substituir os tons também, você pode aplicar em todas as tonalidades essa mesma técnica, tá? Como é que funciona aqui, ó? O primeiro acorde que a gente vai tocar é o Dó com sétima maior, tá? Lembrando que você tem que utilizar os cinco dedos, tá? Os cinco dedos você vai trabalhar aqui com a mesma intensidade. Então, você precisa trabalhar com a mão aberta aqui, tá? Com os cinco dedos. Então, fica assim, ó. Dedo 1 no Dó, dedo 2 no Mi, dedo 3 no Sol, dedo 4 no Si, que é a sétima, e o dedo 5 lá no outro Dó, que é o oitavado, tá? Que é o Dó oitavado, no caso, a oitava do Dó. Ó, então esse aqui vai ser o movimento, ó. Vai e volta, tá bom? Ó, essa parte aqui, ó, talvez seja a parte mais complicada, né? Onde você tenha mais dificuldade de estar executando com limpeza. Então, vai ser complicado no início. Então, se tu não tem ainda... Se tu não tem habilidade, né, com arpejo, nunca estudou arpejo, talvez seja a parte mais complicada de fazer aqui, ó, nos últimos três dedos, tá? Então, posiciona bem certinho a tua mão e toca com bastante firmeza, né? E de uma forma que as notas fiquem todas ligadas uma na outra, né? Ó, tá bom? Então, você vai tocar esse acorde aqui, esse arpejo aqui, duas vezes, bem como eu fiz agora, ó. Repararam que eu não mexi, eu não ergui os dedos pra tocar? Essa é uma habilidade que você precisa dominar também, de não precisar... Erguer os dedos pra tocar, tá? Principalmente pra estudar. Pra estudo, né, você precisa colar os dedos aqui no teclado pra que você consiga realmente trabalhar dedo por dedo, né? Porque se você faz assim, o que tá trabalhando aqui é a tua mão, né? Tu tá empurrando praticamente o dedo em cima da tecla. E a ideia do exercício, pro exercício dar efeito, né? Surtir efeito aqui e você criar mais agilidade, mais habilidade e força, é você tocar com os dedos mais próximos ao teclado. Aí você tá trabalhando dedo por dedo, ok? Então, anota aí essa dica e aplica pra todos os exercícios que você pratica, tá? Então, assim, ó. O primeiro acorde, então, o primeiro arpejo vai ser o Dó com sétima mais, tá? Dó maior com sétima maior. Duas vezes. Cheguei aqui no Dó, eu vou mudar a sétima. Agora eu vou pra sétima menor, né? A sétima dominante. Faço duas vezes também nesse acorde aqui, que vai ser Dó. A posição dos dedos não muda, tá? Dó com dedo 1, Mi dedo 2, Sol dedo 3. Aqui o Si bemol, você vai tocar com o dedo 4 e o dedo 5 continua no Dó lá na oitava, tá? Beleza? Toca duas vezes esse mesmo arpejo aqui, tá? Então, vamos de novo aqui desde o primeiro só pra nós recapitular. Quando eu chegar no Dó aqui de novo, ao invés de eu fazer a terceira vez, eu vou mudar o acorde. Agora eu vou diminuir a terça e vou transformar esse acorde em Dó menor. Lembrando que a sétima fica aqui, tá? Ela não volta pra sétima maior, ela fica aqui no Si bemol e ao invés do Mi eu toco o Mi bemol. Daí fica Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol e Dó. Vou tocar da mesma maneira, duas vezes. Ok? Então, esse aqui é o acorde, ó. Dó menor com sétima, tá? E daí a oitava lá também pra preencher e pra tua mão ficar realmente, pra você utilizar realmente os cinco dedos, tá? Então, até agora foram esses cinco arpejos. Dó com sétima maior, Dó com sétima e Dó menor com sétima. Três, tá? Agora você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai diminuir a tua quinta também, ó. Formando aqui, então, o acorde meio diminuto do Dó, né? Ó, você vai tocar o Dó, o Mi bemol continua, daí ao invés de tocar o Sol, você toca o Sol bemol aqui com o dedo três, ó. E daí a sétima menor também com o dedo quatro, né? O Si bemol e o Dó lá na oitava também. Então, o dedo um e o dedo cinco são sempre a mesma nota, tá? Sempre o Dó, o oitavado. E você vai fazer esse acorde aqui, ó. Arpejado, né? Então, aqui ficou o quarto arpejo, o quarto movimento, né? O Dó meio diminuto, tá? Eu já expliquei em uma outra aula aqui o que é o acorde meio diminuto, né? Mas é aquele diminuto que quebra o ciclo, tá? Agora você vai ver o diminuto completo, né? O diminuto... Realmente, o acorde diminuto que é o quinto movimento aqui que você vai, né? Descer em meio tom essa sétima aqui, ó. Pegando, no caso, a sexta, né? Aí você vai fazer o acorde diminuto do Dó. Vai tocar Dó, Mi bemol, Sol bemol, Lá. E aí, o Dó de novo oitavado. Então, fica aqui, ó, tá? E daí você vai fazer essas duas vezes de novo. E volta pro Dó com sétima maior, tá? Então, vamos recapitular. O primeiro, Dó com sétima maior. O segundo, Dó com sétima dominante. O terceiro, Dó menor com sétima. O quarto, Dó meio diminuto. E o quinto, Dó diminuto. Então, esses cinco movimentos, esses cinco arpejos aqui, você deve praticar de forma ligada e bem lento, tá, pessoal? Então, agora, eu acredito que no começo você vai ter dificuldade, realmente, de utilizar aqui os três dedos, né? O dedo 3, 4 e o 5. Então, eu recomendo que você pratique muito devagar pra conseguir realmente posicionar eles e tocar da maneira correta, né? Que seria nota por nota sem enrolação. Pega nessa velocidade e segue. Não faz mal que uma nota fique por cima da outra, assim, ó. Às vezes, tá? Até você limpar o exercício é assim mesmo. Depois que você consegue limpar que fica mais natural pra você, aí os teus dedos não vão ter dificuldade e não vão ficar travados também. Você vai conseguir tocar com mais velocidade. Ó, fiz o ciclo completo. Aí você vai aumentando a velocidade conforme consegue. Então, esse aqui é o exercício, tá? São cinco movimentos diferentes, né? Que você tem que cuidar exatamente ali que você vai mudando apenas uma nota, né? Então, desde o primeiro ali você começa alterando o dedo número 4 e depois, aí no final, você vai acabar alterando o 2 e o 3 também, né? Então, é muito importante que você pratique, se dedique e limpe esse exercício tocando da maneira mais lenta possível, tá? Com o auxílio do metrônomo fica mais exato ainda. você coloca uma certa velocidade lá e vai tocando em cima da batida do metrônomo. Eu te garanto que se tu ensaiar esse exercício aqui todos os dias durante um mês, a tua execução de arpejos, a tua mobilidade dos dedos aqui vai mudar realmente, tá? Vai dar uma outra cara. Por que que eu falo isso? Porque isso aqui funcionou pra mim. Esse mesmo exercício me deu muito mais liberdade pra tocar arpejos, pra tocar as músicas que necessitavam de arpejos lá quando eu tava começando. Então, eu tinha muita dificuldade de tocar com a mão aberta, né? E é normal, a gente tem dificuldade porque você tá com a mão fechada aqui e você consegue comprimir mais força, né? Mas começou a abrir aqui, ó, fica mais complicado de tu movimentar os dedos com a mesma intensidade. Então, eu pratiquei bastante esse exercício. Beleza, pessoal? Esse aqui, então, foi o exercício que eu queria deixar aqui pra vocês, praticar pra limpar os arpejos, melhorar os arpejos. Se você tem conhecimento pra tocar essa mesma técnica em outros tons, eu sugiro que você aplique em todos os tons que você conseguir tocar, tá? Porque aqui você vai trabalhar cinco arpejos diferentes, né? Cinco arpejos de formatos de acordos diferentes. Então, é interessante pra você que já tá num nível aí, que já tá conseguindo tocar alguma coisinha, mas que ainda tá travado na questão dos arpejos e que não consegue tocar muito com bastante limpeza, né? Com maior limpeza nos momentos em que tu tem que abrir a mão. Então, esse exercício é matador. Funcionou pra mim, por isso que eu tô passando aqui pra vocês, tá? Então, era isso aí. Eu espero que tenha sido bem claro, né? A minha explicação, que você tenha conseguido entender realmente a importância de trabalhar os dedos dessa forma e que você consiga aplicar isso aí realmente na tua rotina de estudos, tá? Se você quiser fazer parte, entrar no grupo dos Acordeonistas Imparáveis, eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição. Você dá um cliquezinho aí e entra lá. É gratuito. A gente fica... A gente troca muita ideia lá. Eu mando aulas, eu mando vídeos. Então, aqui no canal também, quando sai um vídeo novo, eu tô mandando lá pra avisar o pessoal. e a gente já é mais de 150... Já somos mais de 150 gaiteiros lá dentro. Então, se tu quiser fazer parte desse grupo aí pra realmente aprender, dar um passo a mais, né? É gratuito. Não tem custo nenhum. Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e entra lá. Daí você vai fazer parte do grupo, ok? Se tu ainda não me segue no Instagram e no Facebook, é importante que você me siga também nessas redes sociais. Porque tem muito conteúdo que é exclusivo lá do Instagram e do Face. Então, você deve me seguir também se você tem Insta e Facebook, ok? Então, desde já, muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final da aula, né? Eu espero realmente poder ter ajudado você que assistiu aí, que você consiga aplicar isso aí e ter resultados como eu tive, né? Resultados com esse exercício aqui. e espero que você tenha gostado do vídeo, então, né? Deixa o like pra nós aí se tu puder compartilhar com os amigos também. Compartilha no teu Face, compartilha no WhatsApp, nos grupos e assim você vai estar ajudando bastante o nosso trabalho aqui, ok? Beleza? Então, forte abraço pra todos e até uma próxima aula. e até uma próxima aula.